Música Usuários do Instagram tem relatado no início dessa semana que a rede social estaria suspendendo as suas contas Além de reclamações registradas no Brasil, participantes dos países também confirmam que nesta segunda-feira, dia 31, seus perfis foram desativados A plataforma já está ciente das reclamações e trabalha em uma correção da falha A principal reclamação dos usuários é de que a rede social estaria suspendendo as contas de forma aleatória Há relatos de que pessoas que eram mais ativas e também outras menos ativas que também tiveram problemas com suas contas De acordo com a mensagem exibida no próprio Instagram A suspensão de contas pode ser reclamada até em 30 dias E por hoje é isso, ficamos por aqui a todos, muito boa noite, grande abraço e até Música